Estou aqui E deixar-me apaixonar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou um pecador Também estou aqui pra pedir perdão E pelas almas que ainda não Buscam Teu coração, meu Senhor Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou um pecador Também estou aqui Também estou aqui Pra pedir perdão E pelas almas E pelas almas que ainda não Buscam Teu coração, meu Senhor Te amar Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em Ti Por quem não espera Por quem não espera em Ti Por quem não espera em Ti Por quem não espera em Ti E isso vai